Governo aprova o projeto de decreto-lei Conabá, criação, sistema, autoridade marítima. Major General Eranantimur Retetem, precisa completa facilidade de infraestrutura nos recursos humanos. Foi na Lashne, Ministro de Defesa Filmino Paixão, apresenta o projeto de decreto-lei Conabá, criação, sistema, autoridade marítima, neberretam-o na aprovação e reconselho, Ministro. Tuir, Major General Eranantimur, governo aprova a criação, sistema, autoridade marítima, no dar quadro institucional, aturralo coordenação, onde exerce poder, autoridade estadunidiana. O decreto-lei nebercabe responsabilidade, chefe-estado, maior general Força Armada, não é, mas hoje, General Eranantimur, desafia, governo, ato precisa completa o facilidade de infraestrutura, não recursos humanos. Agora, parte material, agora tem que criar condições, criar meios, meios, mas aceita, recursos humanos, recursos humanos, e também de aglio, de aglio, mas bem, 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 mais, e depois a unha preparação. Segundo, infraestrutura, não é, 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 desenvolvimento de Rio de Janeiro, Sanul, Racing, Ida, Rio de Janeiro, Tolunulo, no Mós, e a conceito estratégico da defesa da segurança nacional de vigor. Julio Nascimento, Lucas da Costa, da RTTL.